Nós já falamos inúmeras vezes aqui no canal que nós somos contra a violência, qualquer tipo de violência. Então, essas coisas de ficar batendo no MBL e tudo mais, nós somos contra. Agora, nós consideramos o que o MBL faz uma forma de violência. Porque, veja bem, eles entram em eventos que o único objetivo ali é tumultuar, é criar balbúrdia, é criar, é perturbar, a melhor palavra para se falar em mineirês. Então, a única coisa que eles querem é isso. E com isso, eles acabam criando uma situação não só desagradável, inconveniente, eles criam uma situação que, por intermédio do tumulto, eles tentam colocar fogo ali naquela situação específica que está acontecendo, exclusivamente para gravar vídeo e ter view. E eles fazem campanha desse jeito. Se eu perguntar para você qual é a grande pauta do MBL, você não vai saber me dizer. Se você perguntar para um cara do MBL, ele vai falar uma lista, talvez, não sei. Mas essa lista que ele vai falar nunca vai ser aquilo que passa para a população. Para a população, é um bando de imbecil tumultuando tudo. Isso é uma violência. É uma forma de violência, sim. Então, eu estou colocando isso porque agora nós vamos colocar aqui também uma questão que eu considero fundamental. A primeira vez que eu vejo a polícia retirando esses tumultuadores dali, eles vão ali para criar tumulto, vão no lugar onde eles não devem estar, porque é um lugar que não diz respeito às pautas que eles defendem. E é um direito, a gente precisa colocar isso de forma clara, é um direito da pessoa manifestar pelo que ela quiser, desde que esteja dentro da lei. E ele quer tirar esse direito. Não, eu tenho que fazer uma contra-manifestação dentro da manifestação. Sempre naquele jeitão, né? Ali do outro lado tem uma pessoa com o celularzinho. Show filmar! Aí o outro já está com o microfonezinho. Ah, mas... Porra, troço de vagabundo, cara. Então, vamos colocar esse vídeo, sempre colocando essas ressalvas aqui. Mas antes eu quero trazer dois gráficos espetaculares. Dois gráficos muito bons. O primeiro, olha só, avanço acima do previsto. Prévia do PIB sobe 1,4% e mercado já começa a prever crescimento maior da economia. E esse gráfico mostra que todo mundo estava prevendo algo muito abaixo, muito abaixo daquilo que está, na realidade, acontecendo. E você vê nesses números aí, não sei se vai dar para você ler, que os números estão bem pequenos aí embaixo, mas a gente vê aí todos os números subindo. IBC, BR subindo, produção industrial subindo, previsão do mercado que era 2,7%, vai para 4,1%. Aí lá, olha só, setor de serviços, previsão do mercado ia crescer 0,8%. Cresceu 1,7%, o dobro. Desemprego, 6,9% é a menor taxa já registrada para o mês na história. Olha, meu companheiro, nunca antes na história do país. Eu não sou tão bom. É a frase dele, certo? Aí está lá, rendimento médio, 5,8% acima, certo? E emprego com carteira, 28,3%. Isso, gente, é quase 30% que aumentou o emprego com carteira. E a gente estava vendo lá no Bozo, o pessoal inventando uma carteira esquisita que o Caboclo podia registrar sem registrar, sabe aquela coisa? Então, esses números são importantes para a gente esfregar na força desse povo que também quer perturbar na política, inventando baboseiras. Papai Lula arrebentando. E chora aí, mas chora bastante aí. Mas esse é o resultado, tá? Pessoal que não gosta, dane-se. O resultado está aí. Quer mais um gráfico? Evolução da taxa de desemprego. Se você olhar lá, até o Bozo assumir e entrar essas trevas, nós começamos a subir. Foi lá 12% até 14%. Foi só o Bozo sair que começou a baixar, chegando a 6,9%. O rendimento médio real por habitante recebido. Temos uma alta de 12,4%. Exatamente depois que o Bozo vaza. O Bozo vazou, o povo começou a ter mais rendimento financeiro. Olha que número espetacular, gente. Isso perante 2022. Um aumento de 12,4%. Estou colocando aqui para vocês esses gráficos para você entender que não é só uma questão de blá, 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 blá político. Ah, vamos falar. Ah, vamos. Ah, esquerda, direita. Esquerda, direita. Não. Não, 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 não. Não tem nada disso, não. Isso daqui é realidade, é trabalho e resultado. É isso que a gente está colocando aqui. Quero trazer para você também um vídeo que eu achei bem bacana, do Bozo hoje. sempre pedindo para você dar o like no vídeo. E eu estou pedindo para você dar esse like agora, justamente porque se deixar para o final você esquece. Então, dê o like, se inscreva no canal, seja um inscrito no canal e ative o sininho se você é inscrito. No final do vídeo nós temos aquela dica especial para você começar a semana com power. Não sei por que eu trouxe essa palavra. Mas com poder, que é a dica da renda extra, tá? Mas eu quero trazer esse vídeo para você ver como é que está o Bozo aí pelas ruas. Olha só. Olha como eles mostram. Olha como é. Olha. Olha. Olha como é que é. Olha. Cadê? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Eu não sei o que faz o pessoal colocar o Bozo para ir para o Nordeste, cara. É só fracasso. É fracasso total. Não tem como dar certo. O Nordeste, de maneira geral, odeia o Bozo. E o Bozo odeia o Nordeste. Nós já falamos aqui inúmeras vezes. Ele trata o Nordeste como se fosse um lixo. Ele vai lá para o Sul, fica dando entrevista para aquelas rádios neofascistinhas lá. E aí ele começa a falar absurdo sobre o Nordeste. E aí depois ele vai para o Nordeste e acha que o pessoal vai ficar batendo palma para ele. Só os mais aloprados. Aquelas pessoas que realmente estão fora de si. Então não adianta. Vai para o Nordeste. Vai ser isso daí. E fracasso total. Quando não tem as abelhas. O pessoal falou, Cláudio, você não falou das abelhas. Eu falo, o que você quer que eu fale das abelhas? As abelhas, o que você quer que eu fale? Todo mundo está sabendo das abelhas. O rapaz falou, Cláudio, você brinca tanto que o cara ficou uma abelha e você não falou das abelhas. As abelhas estão com o Bozo. É isso. Está falado então. Mas vamos ver agora, já que estamos falando do Sul, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Nós temos grupos neofascistas que estão tomando o Sul já há um bom tempo. A gente já viu aqui a Adriana Dias, a saudosa Adriana Dias, que inclusive fez parte do meu livro quando eu falo sobre ideologias. Ideologias uma para viver. Eu cito a Adriana Dias e um estudo que ela fez sobre grupos nazistas. Em alguns estados do Sul, mais especificamente em Santa Catarina. E o crescimento, durante o governo Bozo, de grupos nazistas, neonazistas no Sul. Então a gente convive ali com situações muito complicadas. E logicamente, como não poderia deixar de ser, temos lá também o MBL. E dessa vez a coisa ficou complicada. Bem complicada. Porque eles encontraram alguém para peitar, literal, literal, peitar mesmo. E no final das contas foram retirados de lá pela polícia. Algo inédito. Vamos acompanhar. Os fascistas do MBL tentaram tumultuar a campanha da Maria e atacaram o ministro Paulo Pimenta. Assista o nosso deputado Antifa botando eles para correr. Deu ruim. No final, os vagabundos foram conduzidos pela Brigada Militar. Quero saber o seguinte, os 400% do Zema que ele aumentou o salário. Eu não defendo o Zema, irmão. Fala para a gente que está perdido no mundo, cara. E aí? MBL, marmita de suprador. Marmita de suprador. Gabriel Monqueiro, rapaz. O homem que bate e molhar tem que ir para a cadeia, irmão. É, tem que ir para a cadeia. É isso aí. Tem que ir para a cadeia. E daí, qual é o teu problema? É, tem que ir para a cadeia. Vai fazer tua campanha em outro lugar, cara. Vai fazer tua campanha. Que rachadinha. E rachadinha. Rachadinha também tem que ir para a cadeia. O que é? Laranja, laranja de fascista. Para de enfeitar, irmão. Não, para de tudo enfeitar, cara. Não consegue argumentar, irmão. E quer argumentar o quê? Vai embora, cara. Vai fazer tua campanha, meu. Vai fazer tua campanha, meu. Com rabinho preso. Vai fazer tua campanha para outro lugar. Vamos caçar essa merda de teu mandado, rapaz. Vai caçar. Mas claro, claro. Caçado de onde? Caçado de onde, cara? Quando eu fui caçado? Da onde? Da onde eu fui caçado, rapaz? Ei, vai embora, cara. Vai embora, fascistão. Olha lá, laranja. 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 Vai embora, laranja. Vai embora, laranja. Vai embora, laranja. Vai embora, laranja. O que é fascismo mesmo? Vai embora, laranja. O que é fascismo, irmão? Laranja, Laranja de fascismo. O que é fascismo, tu é fascismo? Vai embora, cara. Vai embora. Você quer ganhar campanha em cima dos outros. Vai embora, cara. Vai embora, velho. De boa? É? Vai embora. Vai embora, irmão. Vai embora. Eu sou o Filipedil, irmão. Isso é o Filipedil. Grande merda. Grande merda. Laranja do Nuno. Los Nuno, melhor. O que está bastecopo? O Lula, bandidão que ele foi sentado... Olha, vai, agumente comigo! Vai embora, meu, vai embora! Vai, tá bom, cara chato! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai embora, meu, vai embora! Vamos lá, vai fazer a canha do melo! Vai embora, bichão! Bichão do MBL! Vai embora, cara! Vai embora, velho! Vai embora! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Deputado Leonel Rádio, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Não é brincadeira o homem não, hein? O cara peita mesmo! E olha, na verdade, tem que ser assim mesmo, né? Não teve nenhuma violência ali, né? Ninguém levou murro na cara e tudo mais. Como a gente sempre fala aqui, Nós não somos a favor da violência em nenhuma circunstância. Mas essas pessoas precisam ser, de alguma forma, peitadas também. E não podem ficar tumultuando ali. Só isso. Já criou um tumulto, né? Já criou uma situação ali de tumulto. E a polícia age bem. A polícia agiu retirando os tumultuadores dali. Eu espero que nessa campanha isso aconteça. E eu espero que, a partir de agora, isso aconteça no Brasil inteiro. As pessoas precisam entender que esse pensamento bélico, esse pensamento de querer combater por intermédio do tumulto, da balbúrdia, essa coisa de se infiltrar para ficar criando problema, para torcer para acontecer algo, para depois fazer de vítima. Porque é sempre assim. Eles entram, eles criam toda a situação. Depois eles se fazem de vítima. Invadem universidades. Invadem espaços onde tem essas manifestações. Somente para que aconteça algo que depois façam com que eles entram na vítima. Isso não é política, gente. Você pode ter espaço para você fazer a sua campanha. Inclusive naquele mesmo lugar. O lugar é público. Então, na hora que terminar aquela manifestação ali, você pode fazer a sua própria ali também. E todos têm que ser respeitados. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça do like e da sua inscrição. Não se esqueça, tá bom? E a gente tem aquela dica especial para você começar a semana feliz. A semana com uma graninha a mais. A semana com a renda extra. Então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Tem um comentário fixado aqui. Você entra no primeiro comentário fixado. Que você já vai ter acesso a esse link. Você vai conversar comigo pelo WhatsApp. Sou eu que vou explicar para você. Todos os detalhes. Eu explico tudo para você, tá bom? Para você saber, você não vai pagar nada. Depois você decide se você quer entrar ou não nesse projeto. De ter uma renda extra para você todo mês. Mas é o primeiro comentário fixado. Você vai no comentário aqui. O primeiro fixado. Se você entra lá. Já vai direto. É imediato. Você vai direto para o WhatsApp. E lá a gente vai conversar. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos. Para que ajude o nosso trabalho. E você pode fazer com que a gente mantenha o nosso trabalho aqui. Com a possibilidade de você ser um apoiador do nosso Apoia-se. De nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qual o que você puder. E você também pode ser um membro aqui do canal. Eu estou começando agora a criar conteúdos exclusivos para membro do canal. Então nós estamos agora com a primeira aula. Todo mês a gente vai ter uma aula ou mais aqui. E essa aula está muito legal. O título da aula é Ideologias e a autonomia do pensamento. Você pensa como você? Ou você pensa por você? Essa aula é interessante. Porque ela traz uma série de argumentos importantes. Para você entender um pouco mais. Sobre ideologias no contexto atual. No contexto contemporâneo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Quero aproveitar. Estamos no começo da semana. Então eu quero desejar uma boa semana para você. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. Tchau, tchau, tchau.